E a partir de agora, a campanha Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é lei e será realizada todos os anos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que consolida a conscientização sobre o enfrentamento a esse tipo de crime. A sanção busca ampliar e fortalecer a proteção integral de crianças e adolescentes por meio de ações que promovam maior visibilidade ao tema, a fim de assegurar o respeito dos direitos humanos na infância. Legenda Adriana Zanotto